Tá bom que eu tô valendo, tá bom que eu tô valendo Cabelo de passadinho, prancelha tá no peito Eu olhei no espelho e agustei foi o louco Tá, hoje eu não vou te machucar, tá, tá Eu sei que a vida é sua, mas seu coração é meu Para de dizer que me esqueceu Sei que o sorriso é seu, mas o motivo seu é meu Se tudo que a gente viveu Linda, diferente das iguais, minha preferida Sempre vou te pedir mais, foda que vizinha Tá, hoje eu não quero, pode ficar na vida Acabando a postura de brilha, foda que... Faz aquela posição do seu fetinho 202 é a nossa suíte Yeah Dime só um pouquinho Se relaxa numa setinha Rebola sem perder o ritmo Quando chega a sona no rodim Vem, 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 vem Pode vim quebrando, vem, rebolando Vou no movimento, vira de lado Com o ticatinho, batera Vem, pode vim quebrando, vem, rebolando Vou no movimento, vira de lado Com o ticatinho, batera Minha tarada rebola por cima E eu imaginando ela sentando na minha palha Imaginando que você está sentando no meu pau No meu pau Quero ver, quero ver a dançarina Suas profissionais, quero ver sua dançarina Ela dá, dá, uma sentadinha Ela dá, dá Pra cacucar, menina da boca de mel Onde cê tá? Pede boca, empina e toma Eu vou te empurrar Pede boca, empina e toma Eu dito sem coração Eu nunca fui de ninguém Aproveita a primeira trans Que a segunda já não tem Tá ciente do meu corre? Eu sou cachorro de raça e meu filho não é de ninguém Eu vou te empurrar com força, vai com as filhas Tá com cara, é VIT Para Eu vou te empurrar com força, vai com as filhas Eu vou te empurrar com força, vai com as filhas Você que manda, você que manda A culpa é tua, ó como é que você me deixou Tô morando na rua, por causa do que você falou Você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra Bertana, que caiu no vento da medona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra Bertana, que caiu no vento da medona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Vou te contar o que o torogo fez O que que a troca fez Mulher, o que os irmãozinho fez O que os amigos fez Dentro da casa de churro Só botou o peru pra fora, que a piranha sentou Só botou o peru pra fora, que a piranha sentou Só botou o peru pra fora, que a piranha sentou No porro das pedras, só famoso mete forte Só botar pra fora, que só que a gente cansa É só catucadão Foda com ladrão, é só catucadão Nosso, terceiro, é só catucadão Ele aí, ele aí, ele aí, ele aí, ele aí, ele aí Rafa, vai, 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 vai Ó no facinho, vai, 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 vai Dança mais que o Michael Didier 20, 21, 32, 32, 32, 38, 34, 34, 35, 39, 37, 38, 38, 38, 39, 39, 39, 39, 39, 39,. Ela vai se prender, ela vai se prender, ela vai se prender Ela vai se prender, ela vai se prender Peraí, peraí Peraí Fica a sequência de pau lá dentro, ela vai gozando no movimento Fica a sequência de pau lá dentro, ela vai gozando no movimento Ela é acostumada sentando pau lá dentro Ela vai lá dentro, ela vai lá dentro, ela vai lá dentro Fica a sequência de pau lá dentro, ela vai lá dentro Fica a sequência de pau lá dentro, ela vai gozando no movimento Fica a sequência de pau lá dentro, ela vai gozando no movimento Uma noite você tem pra mostrar que me ama Sabe que nós é bom de doer e não se apaixona Você tem pra mostrar que me ama Minha noite é laçar e de quebra No GPS tá endereço da favela Safadinha demais, não presta Atravessa a divisa pra dar a xereça Se você se moveu, sabe é duque de dia, ele é um putão Não é se você se moveu, sabe é duque de dia, ele é um putão Não é se você se moveu, vai mover de mim Eu pedi de mim, me apaixonei nessa botada Ai, ai, malvado Gamadinha por hoje, senta e vai Contrae pro pai Belizele é pô Tchã, tchã, tchã Me dá o Tina, Tchã, Tchã Me dá o Tina Tchã, tchã Tchã, tchã Pebequinha malvada Descendo ela trava, diz que começou e não para Quer tomar sarrada, quer, quer, quer tomar Quê tomar que quede tomar Pebequinha malvada O gatinho está atrás de mim de novo, ele está furioso por mim Eu acho que eu vi um gatinho Meu vizinho, eu vi um gatinho Eu gatinho mal Eu tenho um gatinho Eu tenho um gatinho Eu tenho um gatinho Eu tenho um gatinho Eu tenho um gatinho